Esta comunidade em Israel foi dizimada pelo Hamas. Soldados israelenses se depararam com cenas de morte e destruição após o ataque terrorista. O estrago só foi visto após Israel retomar o controle da região, próxima à fronteira com a faixa de Gaza. O ataque do grupo islâmico palestino Hamas foi parte da ação terrorista que custou a vida de centenas de israelenses. Seja por si mesmo.